É nóis mesmo vagabundo Oh não Limão Quem não remete o pé Mutual vai de fã A quem nós é terremoto A favela tá no sangue A minha goma de monstro Vou fazer lá na quebrada Pra todo dia de manhã Tromba rapaziada Aí é vida, chama geral Agora é hora, chama os loucos Chama as loucas, tá salvando A minha maloca Salve Maloca, maloca, maloca Maloca, maloca, maloca Maloca, maloca Maloca, maloca Maloca, maloca Maloca, maloca Maloca, maloca Saudosa maloca Maloca, querida Que tentam de nós Passemos dias felizes E nossa vida Salve! Maloca, 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 maloca Quem não vai na tua pé, como tua vai de pão A criança é terroma, tua pavela tá no sol A minha bola te mostro, vou fazer lá na cabela Pra todo dia de manhã, tromba, rapaziada E minha vida, de mais geral, agora é hora Chamar os loucos, chamar as loucas, salvando a minha maloca Salve! Maloca, 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 maluca, maloca, 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 maloca Maloca, 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 maloca Saudosa maloca, maloca querida Que de onde nós passemos dias felizes de nossa vida Salve! Maloca, 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 maloca Louca, maloca, 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 louca, maloca, 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 louca, maloca É nóis mesmo vagabundo Oh não Simão Quem não remete o pé Mutual vai de fã A quem hoje é terremoto A favela tá no sangue A minha bomba de monstro Vou fazer lá na quebrada Pra todo dia de manhã Tromba, rapaziada Aí é vida Chama geral, agora é hora Chama os loucos, chama as loucas Tá salvando a minha maloca Salve! Maloca, 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 maloca Maloca, 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 maloca Quem não vem é meto pé, como tua válipa A criança é terremoto, a favela tá no sangue A minha boca te mostra o bocado lá na cabela Pra todo dia de manhã trombar, rapaziada Aí é vida, chama geral, agora é hora Queimar os loucos, queimar as loucas Tá salvando a minha maloca, salve Maloca, 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 maloca Saudosa maloca, 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 querida Que de onde nós passemos, que as felizes de nossa vida Salve Maloca, 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 maloca Luca, maloca, 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 maloca Vini Músicas, é nós, o terror do Youtube, pode crer?